Salve galera do canal, estamos chegando o Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, vídeo para a gente falar um pouquinho aqui da atualização do ranking do UFC depois da vitória do John Jones sobre o Serial Game. Com certeza muita gente esperava que o John Jones fosse o primeiro colocado do ranking Pound for Pound e isso aconteceu, o ranking foi atualizado, vou colocar na tela aqui para vocês e o John Jones agora é o novo líder do ranking Pound for Pound, temos ali John Jones em primeiro, Volkanovski em segundo, Islam Makachev em terceiro, então aquela briga de Volkanovski, Makachev, quem é o número um Pound for Pound acabou porque o John Jones voltou, venceu e agora assumiu novamente a liderança do ranking e na minha opinião assumiu de forma merecida porque o que o John Jones fez contra o Serial Game, a forma que ele venceu a luta, a forma que ele conquistou o seu segundo cinturão, apenas tirou para nada um cara duríssimo, uma luta muito rápida, ele não teve dificuldade nenhuma para vencer o Serial Game, então não tem como você não colocar esse cara na primeira posição do ranking. Dando sequência, a gente tem ali na quarta posição o Leon Edwards, depois o Camaro Usman, o Adesanya, Poatan, Sterling, Charles Oliveira e também Breno Moreno nas primeiras posições. Na categoria peso mosca, a gente tem ali também nessa página, segue Breno Moreno campeão, Davidson em primeiro do ranking. No peso galo, Sterling como campeão, Shannon Miley na primeira posição, na categoria peso pena, segue Volkanovski campeão, com o Iair Rodrigues campeão interino. Virando a página, no peso leve, Islam Makachev como campeão, Charles do Broncos como número um do ranking, tivemos o Matheus Ganrou lutando neste final de semana, mas ele não ganhou posição, ficou ainda na sétima posição. Na categoria meio médio, Shavka Terrakmonov, ele ganhou a posição do Jeff O'Neal e agora é o sexto colocado do ranking, acabou subindo três posições nessa atualização, jogou o Thompson, O'Neal e também o Sean Brady, além do Vicente Luque, todos eles caíram uma posição no ranking. No peso médio, Drikus Duplessis que venceu o Derek Brunson, ele acabou não entrando no top 5, ele ficou na sexta posição e o Paulo Borrachinha que nem lutar lutou, acabou ganhando uma posição, que na minha opinião não faz sentido nenhum, Borrachinha nem lutar, como é que ele vai ganhar uma posição no ranking. Mas enfim, segue o baile, tivemos ali o Derek Brunson caindo três posições, Romando Lidzi e Jack Hermeson também caindo uma posição. No meio pesado, não tivemos mudança, segue Jamaral Hill como campeão e Iri Prochaska na primeira posição. Categoria peso pesado, já temos John Jones como campeão no ranking, tá na tela aí pra vocês, ele é o primeiro, depois temos Cyril Gane, Miotic, Pavlovich, Curtis Blades e Taito Ivaza. Lá embaixo, Jair Tomalhadinho ganhou uma posição também, agora ele é o décimo terceiro. Falando um pouco aqui do próximo rival do John Jones, que deve ser o Step Miotic, passando o Miotic, o que sobra pro John Jones? Se a gente for analisar esse ranking contra o Miotic, eu acho que ele vai vencer. Pra mim, o John Jones é favorito. Depois temos Pavlovich e Curtis Blades que vão lutar, Taito Ivaza e Tom Aspinal. Se fosse pra mim eleger um lutador que, na minha opinião, realmente traz problemas pro John Jones, eu colocaria minhas fichas aqui no Tom Aspinal, que é um cara que tem um wrestling muito bom, tem o jiu-jitsu de altíssimo nível, é um faixa preta. Além de ser muito grande pra categoria, ser rápido, veloz, poder de nocaute, boxe muito bom. Então, é um lutador que, na minha opinião, pode trazer mais problemas ali pro John Jones, porém, está machucado, deve voltar somente no meio do ano que vem. Então, a gente ainda tem aí essa dúvida se o Tom Aspinal vai conseguir enfrentar o John Jones. O John Jones talvez não faça muitas lutas, mas é um bom lutador que merece, com certeza, a gente ficar de olho. Falando ali das categorias de peso feminino, no Pound for Pound, Amanda Nunes em primeiro, e agora a Alexa Graço chegou, contudo, na segunda posição, jogou a Valentina pra terceiro, o Elie Zeng pra quarta posição do ranking Pound for Pound. Na categoria peso palha feminino, temos a Elie Zeng campeã e a Carla Esparza na primeira posição. Lá embaixo, a Virna Jandiroba acabou subindo um pouquinho ali no ranking. Tabata Hitch também entrou na décima quinta posição do ranking, a brasileira que lutou no último final de semana e teve uma boa vitória sobre a Jessica Payne. Na categoria peso mosca, já temos no ranking, agora como campeã, a nova campeã Alexa Graço, Shevchenko, número um do ranking, e tivemos também a Amanda Ribas, que venceu a Vivi Araújo, entrando agora na nona posição do ranking. Última página do ranking, Amanda Nunes, campeã do peso galo, com Juliana Penha e Raquel Peniton nas primeiras posições. A Mayra Chitara ganhou uma posição, agora é a décima colocada do ranking. Então tá aí atualizado o ranking do UFC, comentem aqui embaixo se vocês concordam, discordam dessas mudanças, estou muito engripado, então tive que gravar o vídeo aqui meio no improviso hoje pra vocês, peço desculpa pela voz, mas aproveita e deixa um like aqui pra ajudar o canal, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau, e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho